Qual a importância para a confiança da equipe, um jogo tão importante, confiança e a importância de ter o centroavante fazendo dois gols, um deles até aqui o mais bonito da competição? Tiago, no contexto geral, a vitória é convincente sim, mas com diferentes jogos dentro do próprio jogo. O ritmo quando se joga, no mundo árabe, nós conhecemos, ele e o Kleber conhecemos isso, e nós vencemos aqui. A aceleração, ela começa muito grande e vai caindo, 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 quem não tiver virtudes físicas e técnicas de mobilidade. Então, primeiro, expectativa do jogo, às vezes a bola fugiu um pouquinho demais, o domínio no primeiro tempo estava um pouquinho acelerado, não era o nosso padrão normal. Segundo tempo, reposicionamento melhora a técnica, reposicionamento fundamentalmente de Paquetá, na saída de 2-3, de ter mais um jogador no bolsão, as jogadas começaram a fluir mais naturalmente, inclusive com os jogadores que vinham de trás, pergunta tática, resposta tática. Tanto é que um pouquinho antes de nós fazermos o gol, já tinha dado um tubo do Alexandre no pau e outras oportunidades que nós tínhamos tido. Então, aquilo ali foi consequência de um volume muito grande. Nós temos, nós temos, eu tinha 6, 9, 7 para convocar e qualquer um que convocasse estaria bem. Veio Pedro, veio o Richardson, veio o Gabriel. Podia ter vindo Barbosa, podia ter vindo Firmino, podia ter vindo Cunha, podia ter vindo Hulk. Cara, nós temos um manancial e aí tem que escolher essa situação, mas fica aqui inclusive o registro de outros atletas que poderiam estar, mas pelas virtudes, características, quando tu queria um pivô, daqui a pouco se uma equipe joga abaixo, é Pedro. Terminal, da última bola, é a última bola da finalização, é um de movimentação e pressão, ela é Gabriel, ela é de finalizador, o Richardson é exímio, finalizador, não é que ele faz o domínio, a bola sobe, ele reprograma o movimento, faz um chicote, que ele é da função específica, então fica com virtudes e ainda ficou gente fora boa.